5, 4, 3, 2, 1, sai, partida a 80 e abre para a direita a 3, longa, longa a 100. Esquerda a 3 a cortar e abre para o sujeito. Para a esquerda a 3 por dentro, 50. Para a direita a 4, longa, longa 3 vezes. 3 vezes. Para a esquerda a 3 a cortar e abre para o sujeito. Esquerda a 3 por dentro, 50. E abre para a direita a 4 cortar, 20. Esquerda a 4, 50. E abre para a direita a 3, longa, 50. 3 longa, 50. Direita a 6 a travar para a esquerda a 4 e corta. E abre duas vezes, duas vezes. Esquerda a 5 a fundo por dentro. Direita a 6 a fundo, mais direita a 6, 50. A travar para a esquerda a 4. Com direita a 6 a fundo, com lomba a fundo, 100. Direita a 6 a fundo, 100. Lange, direita a 6 com lomba. Para a esquerda a 6 a cortar, 100. Abre para a esquerda, 50. Direita a 5, não corta, 50. Lomba a fundo, com a esquerda a 6, 100. Lomba com a esquerda a 6 a fundo. Para a direita a 6, 50. E abre para a direita a 5. Para a esquerda a 6, 50. E direita a 5 a travar para a direita a 3. 5 para 3. 50. Esquerda a 5 e sai a fundo, 100. Esquerda a 4, por dentro. Com direita a 5, com a frente, 50. Esquerda a 4, por dentro, 50. Direita a 4, longa, longa. 4, longa, longa. E se vai a fundo, 100. Esquerda a 5, por dentro, com direita a 6, 20. Com direita a 5 a travar para a esquerda a 5, por dentro, 50. 5 por dentro, 50. Sempre. Esquerda a 6, a frente, por dentro, 50. Fase esquerda a 6, sempre. E agora a esquerda a 5, para a reta da gigante. E gigante para a direita. E abre para a direita a 4, 50. Com esquerda a 5, quase a frente, 50. E esquerda a 4, longa, para a grelha. Atenção, olha a faixa. E direita a 3. Para a esquerda a 3, no cruzamento. Para a esquerda a 6. Para a esquerda a 5, a cortar a fundo, 100. Com esquerda a 6, longa, a fundo, rente. Com direita a 4, para a esquerda a 4. E saia a fundo, 100. Com o braço. Esquerda a 3, por dentro, e saia a fundo. 100. Com direita a 4, e saia a fundo, 100. Esquerda a 6, a cortar a fundo, 100. Direita a 6, a fundo, 100. Esquerda a 6, a fundo, 100. E saia a 5, a fundo, 100.